E aí galera, beleza? Aqui é o Recruta Gamer com mais um vídeo. Nesse vídeo eu estarei trazendo para vocês o top de aplicativos essenciais para rodar no seu Nintendo 3DS. Alguns deles funcionam no Homebrew Launcher, para quem tem o 3DS bloqueado, esses aplicativos que tiver essa versão vão funcionar para o 3DS bloqueado e outros somente para a Custom Frameware. Qual que é a diferença? Todos os aplicativos, todos os links que você acessar que tiver um arquivo .3DSX é porque ele funciona no Homebrew Launcher. Então se você tiver um entry point, um ponto de entrada para acessar o Homebrew Launcher no seu 3DS bloqueado, você vai conseguir estar utilizando esse aplicativo. Caso contrário, você acesse o link e só tem a versão .cia, somente com o Custom Frameware para você instalar o aplicativo e utilizá-lo. Para quem tem o 3DS bloqueado, eu vou deixar um link na descrição do vídeo, com todos os pontos de entrada disponíveis para tentar estar instalando o Homebrew Launcher no seu 3DS bloqueado, e tendo acesso a Homebrew, e então aos aplicativos que tem disponível a versão para o Homebrew Launcher. Todos os links desses aplicativos que eu vou mencionar estão na descrição do vídeo, tá? Então vamos para a lista de aplicativos. Diagnos 3. Como o seu nome até já diz, já fala de, lembra, diagnóstico, então ele faz um diagnóstico do seu 3DS. Qual é possível? Você está fazendo um teste de todos os botões do 3DS, se estão funcionando corretamente. Pode testar todos eles aí de forma que ele informa para você na tela aí que o botão está respondendo. Dá para testar também o touchscreen do seu 3DS, se está tudo ok aí. E também verificar a região e o idioma que está setado no seu console. Bom, esse aplicativo é muito útil para, por exemplo, no caso que você precise testar os botões de um console novo, ou também de um console usado, que você tem acabado de comprar, e ver se os botões também apresentam alguma falha em apertar repetidamente. Muitos jogos às vezes precisam que o botão tenha uma resposta boa, rápida, e não esteja com problema. Então às vezes você pega um console, aperta várias vezes o botão, aperta o botão e ele funciona, mas na hora do jogo, quando vai ter que apertar várias vezes ele dá algum problema. Então isso você consegue estar vendo, fazendo um diagnóstico através desse aplicativo. Caso você precise também de alguma informação do sistema, como a versão e a região. O FBI, ele é um aplicativo que já é processo do desbloqueio, já é colocado para instalação no processo de desbloqueio, indispensável aqui na lista. Ele é nada mais que um gerenciador de títulos para o Nintendo 3DS. Quais são as suas características? Na verdade, no começo ele foi criado só para instalar a CIA. Ele era bem básico, depois ele foi sendo melhorado. E as características dele estão bem legais, bastante característica. Bom, ele consegue acessar as partições do seu 3DS, que também pode ser um pouco perigoso, porque você pode ter acesso a arquivos críticos do sistema, se você acabar deletando ele, já era o seu 3DS. Pode ser que ele nem inicie mais, então tem que tomar cuidado. Ele faz dump da NAND do sistema, ele instala arquivos se individualmente ou em massa. Ele tem funções extras como instalar, deletar arquivos após a instalação. Tem como copiar, deletar, renomear, mover arquivos através dele também, do seu SD. Ele também tem o Remote Install, que é você instalar a URL manualmente, instalar um programa através da URL, digitando manualmente, através de QR Code. A URL é enviada pela rede também. Ele também tem o... ele também acessa o TidalDB. TidalDB seria o... é um repositório onde você instala Homebrews direto dele. Então essa função é bem legal. Ele funciona como um buscador de Homebrews direto pelo 3DS. Você instala diretamente, acessa ali as Homebrews, vê quais você tem instalado, tem todo um filtro ali, muda a cor do nome do título da Homebrew. Você instala direto por ele. E é bem legal que o ícone já é criado na sua Homebrews, na Homebrews 3DS. Ele possui também a opção de auto-update, ele se auto-atualiza. Você vai na opção de update, ele automaticamente vê no servidor se tem uma versão nova do UFBI. Se tiver, ele instala. Se não tiver, ele mantém a que está. Se tiver, ele vai instalar, vai substituir a que está, vai instalar por cima. E ele recebe atualização com frequência e sempre tem tido boas melhorias. Então, aí fica aí uma dica. O UFBI, na verdade, ele já é o processo de desbloqueio, né? Mas, às vezes, quem não conhecia direito essa ferramenta, ela tem muitos recursos bem legais. FTPGMX. Essa ferramenta, eu fiz vídeo dela recentemente, então não vou falar muito dela. Ela é basicamente uma Homebrew que permite realizar a transferência de arquivos entre o PC e o console, sem a necessidade de retirar o seu cartão SD do console. Bem fácil, prático. O programa, você abre ele, ele já mostra o endereço IP e a porta, que tem que ser acessada. Você precisa apenas de um programa FTP. Eu indiquei o FileZilla, que eu já estou utilizando no vídeo do VLAN 3DS, né? E você pode estar transferindo os seus arquivos para o 3DS, do 3DS para o PC e do PC para o 3DS. FreeShop. FreeShop é um aplicativo que nos permite baixar jogos diretos dos servidores da Nintendo. É possível até baixar jogos que ainda nem foram lançados, porém, caso você conecte esse jogo no modo online, provavelmente você vai estar levando um banimento. Você baixa direto jogos dos servidores da Nintendo, com isso fica muito mais fácil, né? O aplicativo, eu já até fiz vídeo dele para vocês. Esse aplicativo, ele mostra o espaço disponível e usado no seu SD e na memória interna do console. Com ele, é possível verificar o ícone do jogo, data de lançamento, tamanho, descrição, e ver até três screenshots, três imagens do jogo, de cada jogo que você seleciona. Ele possui uma lista de downloads, né? Para que você verifique quais downloads estão sendo efetuados, né? Com o gerenciador. Com isso, também é possível você baixar não só o jogo, o jogo, o seu update, se ele tiver, a DLC também dele, ao mesmo tempo, né? Deixar na lista, na fila, para que faça o download. Tem uma tela para você verificar quais jogos e aplicativos possuem atualizações para baixar, né? Caso você tenha, você já instalou, por exemplo, o jogo do Pokémon, aí, de repente, sai um update, você vai na tela onde você consegue verificar também as atualizações que tem disponíveis para os seus aplicativos instalados, aplicativos e jogos. Nas configurações, é possível ativar o filtro para aparecer somente os jogos do seu interesse, por exemplo, filtrar por região, gênero, idioma, plataforma, fabricante do jogo. É possível usar a pesquisa também para localizar seus jogos. É possível também salvar a sua lista de downloads, caso você saia do programa. Então, se você colocou vários jogos lá para baixar e está na lista, você sai e volta, ele permanece a lista de downloads que você deixou lá. Para quem procurar baixar jogos de uma vez só e completo com o DLC Update, super recomendo utilizar ele, né? Então, porque ele tem dois pontos que são ruins nesse caso, mas é para quem quer baixar vários jogos de uma vez, jogar na lista e deixar lá baixando, quem não vai utilizar o 3DS, ótimo, o Free Shop é perfeito. E jogos pequenos também, né? Ele também tem jogos de GBA, vários jogos de outros consoles também, Retro. Então, você deixa lá a lista e deixa os seus jogos baixando, né? Bom, ele só tem duas coisas que eu não gosto muito dele, né? Mas, de qualquer forma, eu tinha que colocar ele nessa lista. Qual que é? A velocidade de download dele é limitada, bem limitada, né? Principalmente no World 3DS. No World 3DS chega até em torno de 700 KB. E no New 3DS chega até 1 MB, dependendo da conexão. Mas isso não é uma culpa do aplicativo, né? Só ressaltar isso. Isso é uma limitação da placa de rede wireless do 3DS. Então, a Nintendo já criou o 3DS com essa placa, com essa limitação. Então, no programa não tem como alterar isso, melhorar a velocidade de download dos jogos da Free Shop. E outra coisa também é que não é possível você fazer nada enquanto os seus jogos estão baixando. Porque se você sair dele, ele para o download, então você fica meio que travado. Então, caso você esteja baixando, ah, você colocou para baixar 3 jogos aí de 3 GB, 2 GB. Então, você vai ter que esperar um bom tempo para que esses jogos sejam baixados e instalados. Então, esse é o ponto ruim que teria do Free Shop. Mas é isso aí, então. Checkpoint. Checkpoint é um gerenciador de sales de jogos de Nintendo 3DS. Ele tem uma interface amigável, simples e prático de utilização. Ele faz backups de jogos físicos e jogos digitais de 3DS. Também faz de demos e de DS somente jogos físicos. Ele automaticamente checa e filtra os jogos do seu 3DS, do console. E já aparece na tela para você realizar o seu backup do save ou restore. O restore de jogos de saves de DS demora um pouco mais para serem realizados. Quais são os diretórios que ele trabalha no seu cartão SD? Ele usa a pasta dele, ele cria no seguinte diretório. Na raiz do cartão SD, a pasta 3DS, ele cria uma pasta com o nome Checkpoint. Se você criar, acessar o aplicativo pela primeira vez e sair, ele vai criar três diretórios, que vai ser essa pasta Checkpoint. Dentro dela, ele vai criar dois diretórios, uma com o nome saves e outra com o nome extdata. Dentro de cada uma dessas duas pastas, cria-se então a pasta do save do seu jogo. A pasta do save tem o ID, o ID do jogo, o nome da pasta, ID do jogo e nome do jogo, por padrão. Essas pastas são criadas automaticamente na primeira utilização da Homebrew. A utilização dele é bem fácil também, você apertando e segurando o Select, você consegue ver quais são os comandos e suas funções de cada comando, cada botão que é utilizado no programa. A primeira utilização dele demora em torno de dois, três minutos, devido a quantidade de jogos que você tem instalado no seu 3DS. E também por conta da criação dos diretórios, mas as futuras vezes que você for abrir ele, futuras inicializações, ele vai abrir muito mais rápido. É possível fazer backup de um jogo físico e injetar num jogo digital, para que você passe apenas para jogar de forma digital. Por exemplo, eu tenho um Pokémon aqui, mas eu quero vender ele, quero fazer um dinheiro aí. Então o que você pode fazer? Você pode usar esse programa, extrair o save do seu jogo físico, vender seu jogo, passar a jogar só a forma digital e injetar o seu save continuado aonde você parou. Beleza? É só uma dica. Apertando o A você seleciona o jogo e desbloqueia as opções de Backup e Restore. Ele possui o recurso de Multi Selection. Ele permite selecionar múltiplos títulos de uma vez só e fazer o backup dos saves de cada jogo, automaticamente. Então se você tem, ah, eu tenho 50 jogos e vou mudar de 3DS. Ah, de alguma forma você precisa fazer o backup de diversos jogos ao mesmo tempo. É possível, você seleciona todos, faz esse processo. Você apertando o Y, você seleciona o título manualmente. Agora apertando e segurando o Y, segura por alguns segundos, ele seleciona todos os jogos que você tem. É só você ir lá na opção de Backup e faz tudo de uma vez. Também pode utilizar o Touchscreen para selecionar os jogos, tá? Para fazer o Restore ou sobre escrever o save do jogo. Bom, só uma observação, ele tem uma opção que quando você aperta o X, que é Exit Data. Alguns jogos, eles não armazenam na pasta padrão de save o save dos jogos, desse jogo, algum jogo em questão. Por exemplo, Monster Hunter, ele é um jogo que não armazena o save na pasta padrão de saves, normalmente, dos jogos de 3DS. Ele armazena no XT, Exit Data. Então por isso, ele tem essa opção de opção X. Por exemplo, se esse jogo não aparece nessa lista para você, assim que você abre o aplicativo, é porque ele está no Exit Data. Então se você aperta X, ele vai aparecer o joguinho para você aí. Todos os jogos que salvam no Exit Data vão aparecer para você depois que você aperta o X. Aí é só você fazer o Backup ou o Restore aí, o que você precisa fazer, beleza? Citulio. Esse é um aplicativo que eu também não vou falar muito dele, porque eu já fiz vídeo dele no canal. Ele basicamente é um gerenciador de aplicativos e logs que são gerados no seu 3DS. Quais são os recursos dele? Ele tem alguns recursos, eu vou falar os mais interessantes agora aqui, realmente por conta disso que eu não desestalo ele do meu 3DS, que é a opção de Reset Demo Play Count, que quer dizer isso. Ele reseta o limite de quantidade de você poder jogar uma demo. Então aqueles jogos de demos que você baixa, que ele tem limite de quantas vezes você pode jogar ele. Então você usa essa opção dentro dele e você reseta esse limite. Então aí você pode jogar quantas vezes você quiser uma demo que é limitada de ser jogada. que você às vezes baixa da Shop ou da Free Shop, por exemplo. Outra opção que eu acho muito interessante dele é o Unwrap, Unwrap All Home Menu Softwares, que é desembrulhar os presentes em massa da sua home. Por exemplo, você está com o 3DS novo, você instala aí uns 50 jogos na sua home, vamos supor, e aí você precisa ir em cada presentinho e desembrulhar o seu jogo para poder jogá-lo. Com isso você matou isso daí. Você usa essa opção, Unwrap All Home Menu Softwares, você desembrulha todos os presentes da sua home de uma vez só. Perfeito, né? E um último item que seria o Remove Software Neg Update. Sabe aqueles jogos que você não quer atualizar, que ficam aparecendo a opção de atualizar, ou outros, qualquer tipo de prompt, aquela mensagem que fica dando para você, você quer remover? Use essa opção, Remove Software Neg Update, você desabilita essa opção de ficar perguntando para você alguma coisa que você não queira atualizar, beleza? Então, essas aí são as funções mais interessantes desse aplicativo, por esse motivo que eu achei ele que deveria estar nesse top. Anemone 3DS. Esse é um gerenciador de temas, de splash screens para o Nintendo 3DS. Superior ao Temely, com aquele gerenciador de temas que eu já tinha feito o vídeo dele, o logo dele acho que é meio rosa. Então, esse aplicativo Anemone é superior a ele, porque ele tem gerenciador de temas e de splash screens. Splash screens, para quem não sabe, é aquele... Quando você liga o 3DS, você dá o boot no seu 3DS, existe uma tela que tem como ser colocada e ela sai rapidinho, ela aparece e sai e inicia a sua home do 3DS. Isso é chamado de splash screen. Já tenho até vídeo no canal explicando isso, como colocar. Bom, quais são os diretórios que ele trabalha? A pasta themes na raiz do seu cartão SD e a pasta splashes na raiz do seu cartão SD. Themes com T maiúsculo, S do splashes tem que ser maiúsculo também, tudo na raiz do seu cartão SD. Se você executar esse aplicativo uma vez e sair, essas pastas são criadas automaticamente, se eu não me engano. De qualquer forma, você também pode criá-las manualmente. Bom, o Anemone 3DS tem recurso de instalar tema, os splash screens. Tema ele pode instalar em modo shuffle, shuffle que é aquele modo que você seleciona vários temas, ao mesmo tempo seleciona vários, e ele vai, tempo em tempo, ele vai alterando, para você não enjoar do mesmo tema. Ele tem preview, dá para você pré-visualizar o seu tema, dá para customizar a música, instalar um BGM no seu tema. A tela é bem auto-explicativa, só uma coisa que pode ser a dúvida de alguém que foi minha dúvida, o botão para fazer a instalação do modo shuffle, ele está um traço, parece um menos de volume, na verdade isso aí é o botão select. Então entende-se que o menos é o select, e o mais ali seria o start, só para você ficar sabendo. Eu vou deixar no link na descrição do vídeo também, que tem um site ótimo para estar baixando os temas e splash screens, que é até recomendado pelo criador do Anemone 3DS. 3DS Identity. Esse é um aplicativo que te permite verificar informações mais técnicas, mais avançadas do seu console. O nome até já diz, Identity seria mais a ideia de identificação. Então, algumas coisas que ele tem como verificar, o MAC address do seu console, o número de serial, informações do hardware, espaço em todas as partições. Aí vocês me perguntam, beleza, recruta, mas isso você acha que é importante? Eu acho que quando eu vou usar isso? Vou dar um exemplo para vocês. Vamos supor que alguma peça interna do seu 3DS estrague, você precise fazer uma troca, ou comprar uma peça igual à do seu console. E vamos supor que você, utilizando esse aplicativo, você até consegue verificar um modelo exato, por exemplo, a bateria que deu problema, ok. Através dele você consegue verificar qual é o modelo exato, a voltagem, tudo certinho, da sua bateria, do seu modelo do 3DS. Para você comprar uma igual e apenas substituir, ou informar o técnico, agiliza o processo do reparo, você já passa, tal coisa está com problema. Qual que é o modelo? Você já tem tudo ali, facinho para você passar para o técnico, para ele fazer esse reparo para você, essa troca. Ou você mesmo fazer a substituição. Então, eu achei esse aplicativo interessante. Eu acho legal deixar ele guardadinho, instaladinho, uma hora se precisar, para quem quer cuidar do seu 3DS. Eu achei também bem interessante esse aplicativo. NTR Custom Frameware. Na verdade, a NTR não é um aplicativo, ela é uma Custom Frameware, até que o nome já diz. Mas eu vou adicionar ela nessa lista, já que ela existe um arquivo .cia, ela é executada como cia. Então, aparenta ser o mesmo comportamento de um aplicativo. Bom, a NTR, ela nos permite usar códigos nos jogos. Tem a opção de salvar o jogo em tempo real, o Real Time Save, que seria como se fosse o Save State, porém precisa ser feito no jogo rodando, não pode ser em menus, vídeos, cutscenes. Também tem a função de tirar screenshot da tela. Além disso, ela também é utilizada para fazer streaming, os New 3DS, que tem a memória disponível para realizar o streaming. Então, você pode utilizar para fazer streaming para o PC, até gravar a tela do seu, fazer um gameplay, gravar o videogameplay do seu, sua jogatina. E ela também tem um recurso que eu acho muito legal, que chama Extended Memory Games, que são jogos de memória estendida. Sabe aqueles jogos como Monster Hunter, os Pokémons do 3DS, o Smash Bros., por exemplo? São jogos de memória estendida, que a gente chama. São jogos que requerem muita memória do 3DS para poder rodar, e você provavelmente pode ter certeza que você deve ter feito algum teste aí já, se você tem um old 3DS, que os loading são um pouco demorados, as lutas são um pouco demoradas para carregar. Então, isso porque o 3DS trava uma memória nele, que ele deveria, na verdade, utilizar para os jogos, mas ele tem uma memória escondida ali, que ele fica guardada para outros recursos. E o boot, e a NTR, que o seu firmware, ela destrava essa parte da memória para o jogo, que é pesado, que são jogos de memória estendida, Monster Hunter, Pokémon, Smash Bros., entre outros, rodar na velocidade máxima possível do old 3DS. Então, isso é, claro, é bem útil, mas para o old 3DS. Acredito que também para o Neo, daí tem uma diferença boa também, para destravar a velocidade total dele, mas ela tem esse recurso que eu acho muito legal. Então, quem tem um old 3DS e utiliza esse recurso, provavelmente vai ter uma diferença boa na hora de rodar o Monster Hunter, esses jogos que são pesados. Então, é isso daí, então, referente a esse aplicativo. E para utilizar os recursos dele, aperta o X e Y, depois que abre esse aplicativo. Só ressaltar aqui um item, quando você vai utilizar, para você utilizar esse recurso de memória estendida, tem que ser a boot NTR mod 3. Tem que ser a mod 3 para estar utilizando. Você vai abrir o aplicativo, só que você não vai poder sair dele. Você vai dar home e vai direto abrir o seu jogo que você pretende usar esse recurso. Se você tentar voltar para home depois que você executa ele, o boot NTR mod 3, que tem esse recurso de extended memory games, vai dar crash, vai travar o seu 3DS. Tem que abrir diretamente o jogo e ele já usa esse recurso. Beleza? Chegamos ao fim, então, pessoal. Esses foram os aplicativos que eu acho top de aplicativos essenciais para você utilizar no 3DS. Veja aí qual você acha que realmente é do seu interesse. Eu acredito que praticamente todos sejam como são essenciais para o 3DS, mas fica ao seu critério, então. Se esse vídeo foi interessante para você, se te agregou algum conhecimento para o 3DS, dá um gostei no vídeo. Qualquer dúvida, deixa nos comentários. Se você não é inscrito, inscreva-se no canal. Valeu, falou!